Olá meus amores, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, estamos no início de novembro e as lojas aqui na minha cidade já estão tomadas de produtos para o Natal. Olha essa decoração que eu vou mostrar para vocês, esses utensílios para você decorar sua casa, uma infinidade de coisas lindas nessa loja, tá tudo arrumadinho e eu aproveitei já para fazer esse vídeo, o valor das coisas é um pouco salgado, mas quem pode comprar compra, quem não pode vem, só dá uma olhada, eu vou dar uma olhada rápido e vou mostrar para vocês o que tem aqui. Tem de tudo, tem esses duendes coloridos que eu acho um amor, lindo demais. Olha essas renas de todas as cores com esse brilho, ficou muito lindo. A loja já está toda pronta, olha a quantidade de coisas, gente, nessa loja. É uma infinidade, eu acho muito lindo. Olha o teto, colocaram pisca-pisca por tudo. Acompanhe aí o vídeo que eu vou subir a música e daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Muita coisa linda, gente. 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 Muita coisa. Tchau. 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 Então, amores. Estão gostando do vídeo? É muita coisa linda nessa loja. Olha aqui, meus amores. Quem gosta de enfeitar a casa pro Natal, vem aqui e compra. Paga o preço que eles colocam aqui. Mas, como tá tudo muito caro, a gente tem que pesquisar. Tem muita coisa baratinha aqui também. É só a gente pesquisar com calma. Como eu estou só dando uma olhada, olha esse pinheiro, gente. É muita coisa linda aqui, meus amores. Aqui é onde tem as coisinhas mais em conta, ó. Essas coisinhas aqui são mais baratas, dá pra gente comprar. Mas, a loja tem coisas lindíssimas, como vocês viram. Fica aqui no centro comercial da minha cidade, Belém do Pará. E queria dividir com vocês esse vídeo. Mostrar a loja antes que o pessoal faça a limpa. Porque você vem aqui no início de dezembro, a loja já tá toda revirada. E é isso. Aproveita o vídeo. Então, meus amores, espero que tenham gostado do vídeo. Essa loja é muito linda, gente. Tem muita coisa bonita. Os preços são caros, como eu falei. Mas, dá pra gente comprar qualquer coisa que sirva pra enfeitar nossa casa. Tem vários preços aqui nessa loja. Me segue lá no Instagram. É Cris Miranda Oficial. E no Facebook é Ana Cristina Miranda. Deus abençoe grandemente. Natal 2023 com força total. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.